Então elas enxergam, eu acho, acreditam e eu tenho certeza que elas enxergam todos os voluntários que ali estão como um anjo na vida deles. Eu cheguei em casa com o meu coração muito, muito tristecido, mas eu conversei com a minha esposa, vamos iniciar um projeto, ela falou vamos. A solidariedade, dando o exemplo principalmente, a gente está construindo uma sociedade melhor. E a palavra correta é gratidão. Gratidão por a gente ter sensibilidade, enxergar no próximo, ter empatia, se colocar no lugar do outro, para que a gente possa fazer o mundo avançar. Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Aproximar Muda Tudo. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, toda semana aqui na tela do AmazonSite. Bem, no programa de hoje a gente vai falar de três projetos, dois realizados aqui na capital amazonense e um realizado lá no distrito de Cacau-Pireira, que fica no município de Iranduba, uma das cidades que fazem parte da região metropolitana aqui de Manaus. Bem, para começar o programa de hoje a gente vai falar desse projeto, esse projeto denominado Amigos do Cacau-Pireira. E para começar, a gente conversa com o idealizador do projeto, que é o Wilton Borges. Wilton, obrigado pela tua disponibilidade de poder estar falando conosco. Eu queria que tu começasse já aí falando como iniciou esse projeto, esse projeto que vem ajudando bastante gente lá no distrito de Cacau-Pireira. Bem-vindo. Olá, Ronaldo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Queremos agradecer de coração mesmo esse convite para o nosso bate-papo agora aqui e apresentar um pouco do nosso projeto, que é o Amigos do Cacau-Pireira. Então, isso é de suma importância para que as pessoas possam conhecer o nosso projeto e nos ajudar também. Eu e umas três amigos, nós conseguimos uns brinquedos e resolvemos ir doar esses brinquedos e fomos até Cacau-Pireira. E lá nós vimos muitas crianças brincando e, de repente, vamos distribuir para essas crianças aqui. E eram crianças muito carentes mesmo, sabe? E o que nós fizemos? Nós distribuímos os brinquedos e tivemos a ideia de voltar lá e fazer algo mais diferente para aquelas pessoas, e não trabalhar somente no Natal, mas também no Dia das Crianças, no Dia das Mães, porque a gente passou também a ver que poderíamos fazer muito mais, além de fazer trabalho com as crianças, e vamos fazer também trabalho com as famílias, de ver a necessidade daquele povo, não daquelas crianças, daquelas famílias que hoje sofrem, infelizmente, hoje, ainda mais com essa pandemia. Agora, Wilton, fala para a gente, quem são essas pessoas que participam do projeto e quem pode ser voluntário, haja vista aí que, com certeza, tem vários tipos de atendimento e essas pessoas podem, sim, colaborar. Quem participa do projeto e quem pode ser voluntário? Temos todos os tipos de pessoas que nos ajudam, profissionais, cadeireiros, médicos, dentistas, e nem todos são profissionais, temos também que não são profissionais também, mas que nos ajudam muito, são aquelas pessoas que se dedicam, né, com amor, sabe, elas, inclusive nós temos até pessoas também desempregadas também, que vão lá, sabe, se doam, temos artesãs também que dão um pouco de si, pessoas que vão de coração, mas que não são profissionais, né, até mesmo, olha só, na hora, pessoas com depressão, que quando chegam para se doar, elas, com certeza, se sentem bem, elas se sentem curadas, né, então isso, para a gente, é muito importante, porque elas não estão fazendo bem só para aquelas pessoas, as assistidas, né, mas elas estão fazendo bem para elas mesmas. Agora, Hilton, quem é que pode, quem é que vem sendo atendido pelo projeto, e quantas famílias já puderam ser atendidas, né, pelo projeto Amigos do Cacau Pereira? As famílias, né, as crianças, os adolescentes, os idosos, e também, com muito, com muito mais, como eu posso dizer, uma visão muito mais ampla, são os deficientes que tem lá, deficientes físicos. Em torno de 700 famílias, né, direta e indiretamente. Mas nós temos 150 famílias cadastradas, dá uma atenção maior, né, que são aquelas famílias bem mais carentes, né, então existe várias comunidades do Cacau Pereira, que precisam ser atendidas. Agora, eu queria que falasse que nesse período de pandemia, um momento muito difícil que a gente vem atravessando, né, todo o estado do Amazonas, mas eu queria que falasse especificamente lá do projeto, né, das pessoas lá no município de Cacau Pereira, como que, devido às restrições, de que forma vocês vêm atendendo essas pessoas, e também, de onde vem essa ajuda, de onde vem esse apoio com os produtos, com os suprimentos. Fala um pouquinho pra gente. Primeiramente, nós entendemos que, para cuidar do outro, nós precisamos nos cuidar, né, Então, olha que bacana, nós recebemos uma parceria de um grupo, de uma igreja, um grupo que se chama Mãos que Ajudam, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E aí, eles nos doaram, olha só que bacana, mil máscaras pra gente distribuir pra aquelas comunidades lá do Cacau Pereira. E olha, foi um sucesso. Entregando, né, para as famílias se protegerem. E claro, nós fomos protegidos, né, com máscara, com luvas, e deu tudo certo. E também, nós recebemos, olha só que bacana, 300 cestas básicas, doadas pela cantora Marília Mendonça, né, em parceria, olha, com a Fábrica de Eventos e Mesa Brasil. E essas cestas básicas foram bem-vindas, porque nessa epidemia, nós vimos que a fome não espera. Elas não dependem só do peixe, mas elas também dependem do arroz, do feijão, do macarrão. E tudo isso fez com que o grupo fosse levar até elas e não esperar passar mais. E dos amigos, né, dos próprios voluntários, que às vezes dão um pouco que tem, a gente junta, cada um dá um feijão, dá um arroz, isso quando é extremamente necessário. E também, nós temos, colocamos em primeiro lugar, a ajuda para os nossos voluntários. Olhamos primeiro da casa, depois olhamos de fora. Ainda mais nessa pandemia que nós passamos, estamos passando, tiveram muita dificuldade, mas nós colocamos sim, em primeiro lugar, os nossos voluntários. Porque eles, quando tem, ajudam. E quando não tem, nós fazemos, fazemos o possível e o impossível para ajudar. Agora, Wilton, vamos falar de projetos futuros. O que vocês têm planejado, ou o que vocês pensam no futuro para o projeto ambiente do Cacau Pereira? E eu queria, já que tu deixasse as tuas considerações finais, aqui nessa nossa entrevista virtual, tá bom? São muitos planos, né? No ano passado, nós começamos a reformar casas, né? Vimos que só entregar cestas básicas, fazer festa das crianças, dia das mães, dia dos pais, cinema com pipoca na rua em Natal, com almoço com as famílias, não é o suficiente. Sorteamos duas casas para serem reformadas, com pinturas internas e externas, móveis e eletrométricos que conseguimos com doação de amigos e familiares. E depois que tudo isso passar, que nós vamos dar continuidade para conseguir mais tintas, para conseguir mais madeira, para conseguir mais móveis, né? Para a gente reformar mais casas e fazer mudança na vida daquelas famílias. Agradecemos sim a este programa Aproximar Muda Tudo, pelo nosso amigo Ronaldo. Estamos muito felizes em fazer parte. E quem quiser nos ajudar, doando tinta, que nós vamos reformar muitas casas ainda, então estamos precisando de materiais, quem tiver móvel que não use, mas que esteja em bom estado, quem tiver uma TV também, que esteja em bom estado, que queiram doar, né? Não se procurem, nós temos no Instagram, Amigo do Cacau Pereira. Também queremos salientar que nós não recebemos dinheiro. Quem quiser doar alguma coisa, que tome e acompanhe a gente também nessas doações, né? Podem até lá, levar ou então a gente pode buscar, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, gratidão a todos vocês. Então, isso daí, muito bacana. Obrigado, Wilton, mais uma vez, por ter nos atendido, né? Mesmo que virtualmente, mas a gente espera aí que logo, logo, com tudo isso passar, a gente vai conhecer de perto o projeto de vocês, amigos do Cacau Pereira. A gente vai até lá no município, no distrito de Cacau Pereira, conhecer um pouco da história das pessoas por lá e ver como é que é desencadeado, como é que é feito, como é que funciona as entregas dessas doações que vocês fazem lá no distrito de Cacau Pereira, tá certo? Mais uma vez, Wilton, obrigado. Um grande abraço a todos que fazem parte do projeto. E a gente já vai logo falando desse segundo projeto que a gente comentou no início do programa. E esse projeto tem como idealizador um microempresário que um dia, andando pela rua de Manaus, começou a observar, né, aquelas pessoas, aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que ficam nos pontos, nos sinais, né, pedindo alguma coisa. E ele voltou pra casa e acabou se unindo à mulher e ao irmão pra fundar o projeto do Ando Forças. É isso mesmo. Rafael, seja bem-vindo ao Aproximar Mundo a Tudo. Fala um pouquinho pra gente aí, de fato, como é que foi idealizado esse projeto. É realmente, você conversou com sua esposa, é isso mesmo? Bem-vindo. E o projeto começou desta forma. Eu fui entregar um tapete pra um cliente lá no Morro da Liberdade. Na volta, eu parei pra comprar um açaí próximo a uma feirinha lá. E tinha uma criança que falou, tio, tu paga uma quentinha pra mim? Eu peguei e falei, será que ele vai querer a quentinha ou vai querer o dinheiro? Porque ele pediu um dinheirinho pra comprar uma quentinha. Eu falei, eu vou lá então. Fui comprar essa quentinha pra ele. E ele sentou ao lado do meu carro, na sagita. Começou a comer desesperadamente. Aquilo tocou muito no meu coração. E eu fui pra casa com aquilo, pensando, pensando, pensando. E lá próximo ao fórum, também, uma senhora com um bebezinho no colo, da idade do meu filho, pedindo fralda, pedindo alimento. Cara, eu cheguei em casa com o meu coração, assim, muito, muito entristecido. Mas eu conversei com a minha esposa. Bom, bora iniciar um projeto? Ela falou, vamos. Pedi a ajuda do meu irmão, Eduardo Barreto, que graças a Deus, tá me apoiando todos os sábados. E foi dessa forma que iniciou o projeto. Tá aí, que bacana, né? Realmente fazendo um projeto em família e ajudando outras pessoas. Agora, Rafael, fala pra gente, quais os pontos das cidades que vocês costumam fazer essas doações das refeições. Iniciamos o nosso projeto todo sábado, às 17 horas. E começamos lá no Açaí, Atacadista, no Coroado. Lá, lá fora, fica bastante estrangeiros. Que ficam pedindo, necessitando de ajuda. E lá, eu tive a honra de conhecer o Leonardo, cadeirante, que tinha uma cadeirinha que tava meio feirinha, lá no Tia Rodinha da Frente. E eu fiz um vídeo, através desse vídeo, eu consegui uma cadeira de roda nova. E toda semana, nós levamos pra ele o leite, o mingau e a fraldinha pra ele. E de lá, nós saímos. Vamos lá pra André Araújo. E lá na esquina do próximo foro, tem bastante morador de rua que fica esperando a gente lá já. 7h10, eles ficam sentadinhos esperando a gente. De lá, nós vamos pro Bó Levar, atrás do cemitério, também naquela pracinha, que tem bastante morador de rua, que fica aguardando a gente. Dali, nós damos iniciativa lá pro centro, lá pra Praça do Relógio. Lá tem bastante gente também que espera a gente. E quando dá, quando sobra quentinha, nós vamos pra Praça do Remédio, que lá tem bastante pessoas também que necessitam. Fica esperando a nossa ajuda todo sábado. Tá aí, muito bacana, né? A questão da doação da cadeira de roda. Eu tenho certeza aí que o pequeno Lucas, acho que é Lucas, vai seguindo aí a vida dele, né? Uma cadeira mais confortável. Agora, Rafael, como é que você se sente, falando especificamente de você, como é que você se sente fazendo, ajudando o próximo, né? Fazendo essas doações. Como é que você se sente fazendo parte, sendo idealizador de tudo isso? Ronaldo, na verdade, eu me sinto extremamente feliz em poder todo sábado levar esse alimento, esse copo de água geladinho pra se morar no Rio de Goa. Eu passo a semana todo dia fazendo higienização, lavando sofá, tapete, colchão, enfim. E no sábado, a semana todo dia, eu tiro uma rendazinha, uma economia, e peço a ajuda de alguns amigos, parceiros, faço essa compra, compro os alimentos, compro as verduras, compramos embalagens, descartáveis, e levamos esse alimento pra esses moradores de rua. Eu me sinto extremamente, de verdade, muito feliz, ó. É isso aí, né? A gente vê a tua alegria, o teu entusiasmo, né? De poder estar ajudando o próximo. Muito bacana. Agora a gente vai falar pro teu irmão aí, o Eduardo, né? Eduardo, bem-vindo. Fala aí pra gente como é que iniciou essa parceria de vocês aí, e tem essa tua contribuição também, né? Bem-vindo. Olá, Ronaldo. Olá a todos que acompanham esse programa. O meu irmão tomou a iniciativa de começar esse projeto doando forças, que tem ajudado centenas de pessoas na cidade de Manaus. Sabemos que somente ele tocando o projeto seria algo impossível. Então, a ajuda dos amigos, dos parceiros é fundamental pra que a gente dê continuidade nesse projeto e a gente possa estar ajudando pessoas. nós vamos completar sábado que vem, né, Rafa? Isso. Dois meses de projeto. E nesses dois meses, com muito esforço, com muito sacrifício, nós conseguimos atingir mil refeições, já conseguimos ajudar mil pessoas, seja com refeições, com água, com roupas que têm sido doadas pelas pessoas. Isso é importante. faça parte você também desse projeto, nos procure, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição pra receber ajudas, porque nós precisamos ajudar essas pessoas necessitadas, que não têm sequer um copo com água pra tomar. E quanto mais parceiros envolvidos nesse projeto, melhor será pra essas pessoas que tanto necessitam. Muito obrigado. Tá aí, que bacana poder ver aí que um microempresário regaça as mangas aí, juntamente com a esposa, com o seu irmão, os irmãos Barreto, né? Sem sombra de dúvida, esses são exemplos aí pra outras pessoas aqui na capital amazonense. Desejo muito boa sorte no projeto, que vocês possam seguir em frente aí, mesmo nesse, depois desse período de pandemia. Até um grande abraço a todos aí do projeto Doando Forças. Bem, voltando pra esse terceiro e último bloco do programa, a gente vai falar de um projeto denominado Auxiliares do Bem, que também foi idealizado por um garoto muito jovem ainda à época, mas que hoje cada vez mais vem ganhando voluntários e também aumentando o número de apoio às pessoas mais necessitadas aqui na cidade. Bem, Joaquim, Felipe, obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco. Fala pra gente aí como começou o projeto e em que ano. bem-vindo. Ronaldo, eu quero te agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar aqui dando uma entrevista pra você pro programa Aproximar Muda Tudo. É uma iniciativa que eu considero sensacional porque mostra que a gente pode estar sendo reconhecido enquanto projeto no intuito de ajudar mais pessoas. Então, meus parabéns e eu agradeço pela oportunidade. Bem, o projeto, ele surgiu da ideia de querer fazer algo mais pela cidade, fazer algo mais pelas pessoas. Iniciou em 2013, nós buscamos auxiliar primeiro abrigos e aí nós visitamos um abrigo lá no bairro Lírio do Vale. Verificamos a necessidade do abrigo, vimos uma data adequada e a partir daí a gente realizou a primeira ação com as crianças, os adolescentes que estavam lá. nós levamos lanches, levamos brincadeiras e nessa primeira ação nós tivemos 11 voluntários. Em 2012, eu conversei com um amigo chamado Alexandre Rufino e eu sempre conversando com ele, a gente tocava no assunto, pô, a gente tem tudo, a gente tem estudo, a gente tem vai ter perspectiva de trabalho, mas tem muita gente que precisa, o que a gente pode fazer? E aí deu esse insight de tentar fazer alguma coisa. Vamos começar, já que a gente não conhece nada de auxílio, de ajuda, de solidariedade com relação na prática, vamos em um abrigo. E aí nós fomos ao abrigo lá no Liro do Vale e nós começamos ali, foi o pontapé inicial já em 2013. O nome Auxiliares do Bem ele se dá porque a gente tem uma missão, eu acredito que a gente tem uma missão aqui na Terra. Claro, a gente vai ter nossa família, vai ter nosso trabalho, nossos estudos, vai se aposentar, mas nesse meio tempo a gente precisa um dos outros. Então a gente precisa auxiliar, precisa servir. E daí a gente precisa auxiliar para o bem. Não só para o nosso bem, como para o bem de todos. Por isso o nome, Auxiliares do Bem. São auxiliares da causa humanitária, da causa animal, da causa sustentável, de todas as causas que são para o bem. Nós começamos em 2013, nesse ano nós éramos 11 pessoas, 11 voluntários, todos muito jovens, na faixa de 17 a 22 anos, eu tinha 19. E o projeto foi crescendo, foi crescendo em 2014, 2015, 2016, 2017. Em 2018 houve o boom, a gente constituiu a vontade de ir além dos abrigos, ir para a comunidade, nós criamos um cadastro, nós vimos que há muitas pessoas, havia muitas pessoas que eram profissionais da saúde, jurídicos, estéticos, eram nutricionistas, médicos, enfermeiros, uma gama de profissões, e nós resolvemos levar para as comunidades, onde há necessidade de fato. Hoje o projeto, ele conta com cerca de 1.400 voluntários cadastrados, em Manaus. nossa meta é avançar para o interior nos próximos anos, se Deus quiser. E dados, dentro do projeto, que nós já fizemos mais de 3.300 atendimentos à saúde. E isso, para a gente, é sensacional. É pouco com relação ao número de habitantes que Manaus tem, mas eu tenho certeza que é muita coisa para quem mais precisa. Bem, agora nesse período de pandemia que a gente vai atravessando, como é que tem sido o apoio de vocês? Como é que esse apoio tem chegado nas pessoas? E falando sobre os mantimentos, quem é que colabora com esses mantimentos, com esses produtos? Quem é que doa para vocês, para que vocês possam fazer essas doações? Ronaldo, com a pandemia, nós tínhamos um calendário todo pronto para 2020, porém, a gente teve que refazer. Então, nós nos reunimos e resolvemos trabalhar diretamente com a assistência às famílias mais necessitadas. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas sofreram e continuam sofrendo com a pandemia. Então, o projeto focou na arrecadação de cesta básica ou itens de cesta básica. E aí, nós escolhemos as famílias necessitadas já por um cadastro prévio que nós já tínhamos de acordo com as ações comunitárias ou então pessoas que nos procuravam através das redes sociais ou então algum contato de algum coordenador ou então outro voluntário. Esse processo ainda continua porque a pandemia continua, então, há necessidade de fazer isso. Os nossos 1.400 voluntários cadastrados e alguns apoiadores nossos, eles fazem as doações, eles se sensibilizam com as atividades do projeto, mas mais que isso, o nosso corpo de voluntários que é muito dedicado, empenhado e a gente só tem a agradecer ao longo desses sete anos de trabalho voluntário que a gente vem realizando, já atua de forma sensacional para ajudar no auxílio às pessoas que mais precisam. Aí, perfeito, que ótimo. Bem, agora as considerações finais, né? Fique à vontade aí e agradecer quem você quiser. Ronaldo, eu quero te agradecer a oportunidade mais uma vez de poder conceder essa entrevista, agradecer ao programa Aproximar Muda Tudo, como eu falei, é uma iniciativa sensacional que faz a gente alcançar mais pessoas boas e aí vem a qualidade, vem o empenho, vem a dedicação para que a gente possa contribuir de uma forma mais efetiva com a sociedade. Quero agradecer também aos coordenadores do meu projeto, auxiliares do bem, aos líderes e a todos os voluntários. Acho que é importante a gente fazer isso, é importante a gente permanecer, estar aguerrido, estar animado para a gente continuar esse caminho, porque é só através do bom exemplo que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Então é isso, Ronaldo, mais uma vez, gratidão, muito obrigado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para ti, para o programa e para a sociedade. Vamos tocar o barco, vamos em frente, que tem muita coisa a se fazer ainda. Um abraço! Nós também agradecemos, sem sombra de dúvidas, foi muito bom conhecer um pouco do projeto auxiliares do bem. Grande abraço a você, Joaquim, e a todos que fazem parte do projeto também. Bem, fim de papo para o aproximar o Cuda Tudo desta semana. Na semana que vem a gente volta com muito mais histórias, pessoas que ajudam outras pessoas, ONG e instituições que estão de portas abertas para ajudar quem precisa. Sabe por quê? Porque aproximar muda tudo. Não se esqueça, Lave as mãos, eu protejo você, você me protege e todos nós nos protegemos. Até semana que vem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto